E aí pessoal, aqui falando da TDS é o seguinte, hoje vamos falar da origem de Morbis, o vampiro vivo. Ah, e quando eu conheci ele pela primeira vez em 2018, eu achava que o nome dele era Morimbus. Noideira, meu irmão? Então, vamos lá. Mas antes de começar, quero que você se inscreve no meu canal, deixa o like, ativa a notificação do sininho. Então, fazendo tudo isso, então, bora pro vídeo, meu irmão. Morbis apareceu pela primeira vez em The Armazin' Spider-Man Hashtag Sem Tudo de 1971. Mike Morbis nasceu na Grécia, mas desde criança sofria bullying. Ele tinha uma rara doença sanguínea. Ele era cientista de bioquímica. Mike ganhou um prêmio Nobel. Em dado momento, a sua doença ficou mais forte e o seu tempo de vida estava acabando. Ele manteu isso em segredo de sua noiva, Martine Bacroft. E com seu assistente de laboratório e melhor amigo, Nikos, começou a acelerar sua pesquisa de sua doença. O resultado foi uma possível cura que envolvia um morcego vampiro e terapias de choques elétricos. Eles não tiveram tempo para pesquisar os efeitos colaterais. Michael e Nikos arranjaram um iate para levar o equipamento necessário no um e tanto. Martine não sabia disso. Ela insistiu para acompanhar o seu noivo. Então, os dois partiram em alto mar e com choques elétricos e o DNA de morcego vampiro deu certo. Michael não sofria de sua doença. Ele não morreria. Mas, além disso, adquiriu alguns efeitos colaterais. Morbius teve seu corpo transformado em Pseudo Vampiro. Uma criatura viva. Seu corpo ficou cinza e pálido, parecendo um vampiro. Seu nariz ficou parecendo com os nariz de morcegos. E seus dentes ficaram afiados e suas presas ficaram parecidas com os de um vampiro. E para não ter risco, Morbius ficou de quarentena. Mas, quando ele saiu do confinamento, ele ficou louco por sede de sangue. E ele matou seu amigo Nikos. Mas, ele não queria o sangue de sua noiva. Depois disso, Morbius foi encontrado por um grupo de pescadores que tiraram o Morbius da água. Apenas para tornar sua refeição. E depois disso, Morbius vai a Manhattan, em Nova York. E mata pessoas inocentes por sede de sangue. Até ele encontrar com um homem-aranha, que tinha seis braços nessa época. E assustado por ver muitas vítimas mortas, Morbius tentou se matar, se jogando no mar. Mas, sua vontade de viver falou alto. Morbius não é um vilão. Teve vezes que ele foi e teve vezes que ele não foi. Ele é um anti-herói. Ah, as fraquezas de Morbius não são iguais a de um morcego de um vampiro real. Ele não morre no sol, está que não mata. Essas coisas aí que a minha esposa tem. E aqui nesta imagem estão todos os poderes do Morbius. No filme do Morbius, vamos ter um vilão chamado Loxia Skrull. Em breve, eu faço um vídeo só dele. No trailer de Morbius, 50% que eu disse, aconteceu no trailer. Parece que sua origem vai ser um pouco diferente. Acho que não teremos o Nikos, o amigo dele. Eu tenho uma teoria que esse velho aí é o Nikos. Isso é só minha teoria, tá pessoal? Vamos esperar o filme chegar. Nós não teremos a sua origem no Yacht, mas sim numa caverna de morcegos. O filme de Morbius chega nos cinemas no dia 30 de julho de 2020, na quinta-feira. Morbius está no universo da Sony, que iniciou em Venom em 2018. E a continuação desse universo é Morbius. E esse universo da Sony é o universo inteiro do Homem-Aranha. Sendo que ele está lá na Marvel. Mas parece que só os vilões do Homem-Aranha que vão ganhar filmes nesse universo. Com certeza teremos mais desse universo, como a Gata Negra, o Cravo Caçador, o Dr. Octopus, o Duende Verde, o Homem-Area, o Mistério, o Electro, etc. O universo da Sony atualmente tem dois filmes. Venom em 2018, Morbius agora e Venom 2. Sim, que vai lançar em 2 de outubro de 2020, na sexta-feira. Então, é isso aí. Se vocês gostaram, deixa o like, ativa o sininho e se inscreve no meu canal. É isso aí. Tchau pessoal, até o próximo vídeo, bro.